E é isso aí galera, 8 anos de Sussu World, nunca pensei que chegaria a essa marca, pra ser bem sincero, quando eu montei eu achei que se eu chegasse a 1 ano ia ser muito, e... Sussu World por quê? Muitas pessoas já devem saber, mas quem tá chegando agora, é porque é meu apelido de infância, não, eu vou até explicar porquê que nem eu chamava de Sussu, meu nome é Luciano, mas acho que era preguiça mesmo, ao invés de chegar na frente da minha casa e gritar meu nome, Luciano, 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 acho que o abreviando virou, só pegaram uma parte do nome, e pegou, e eu botei Sussu World porque era o mundo, o Sussu World era o meu, era eu no site, era eu, eu e eu, depois em quanto tempo foi entrando mais gente, foi entrando a galera, veio o Igor Ritter, veio o Guilherme Ghost, veio o Charles Bronson, me lembro do Charles Bronson, veio muito mais gente, veio Carvalho, o Dio, Solange, Blank, o Rafael, o TLX, o Wilde, alguns eu não vou tocar o nome aqui, porque infelizmente aprontaram e... eu vou tentar me processar, mas isso não vem ao caso, e a galera da antiga 4Play, que hoje, infelizmente, acho que depois de um tempo, eu raramente falo com eles, hoje, mas passaram por aqui, foi Damiani, Gnaizen, Igor Freire, Cardox, então, gente, passou muita gente por aqui, muitas pessoas por aqui, foi um tempo maravilhoso, gente, os podcasts gravados, feedback, e diversões, e vídeos, e adedonhas no Skype, e os convidados, né, Gilmar, o Davi Luna, o João Neto, e muitas pessoas, Moacir, grande Moacir, e nós começamos, assim, fraco, eu fiz a parceria com um outro, com outro blog, eu também não vou tocar o nome aqui, se você quer me acompanhar, sabe porquê, e enquanto que, porque, enquanto a gente tava falando amém, qualquer coisa, tudo bem, mas depois chegou uma hora de divisão de águas, que nós, quando nós conseguimos colocar um, um, uma gamertag, no, nos TTs do Twitter, que foi o Gamers Contra R7, eu acho que dali, dali, pra, foi só um ladeiro abaixo, que começou, um, um, não sei, uma inveja, alguma coisa, eu não sei explicar, e começaram a me boicotar, e gente que nunca, que eu nunca tinha, é, conversado, falando mal de mim, e gente me mandando coisas que estavam acontecendo, inclusive um podcast de, de uma, quase duas horas, com muita gente ali, que a maioria nem tinha conversado, criticando, sendo que a galera, a galera lembra disso, porque eu entrei ao vivo contra essa galera, com o Tiny Chat aberto, tinha mais de 130 pessoas no Tiny Chat, eu entrei, derrubei todo mundo ali, não tem na cara, mas, isso não vem ao caso, o que vem ao caso, é que fora essas decepções, e que eu tive, cara, eu adoro a Sussurra, eu adoro o tempo que eu passei com a galera aqui, eu tenho saudade do povo, infelizmente, é, cada um seguiu o seu caminho, eu digo infelizmente, porque dá saudade das bagunças, dá saudade das brincadeiras, das gravações, hoje a Sussurra só tem dois, só tem dois do, do time original, que sou eu e o Carvalho, né, entendeu, mas, é, são oito anos maravilhosos, por que a luta, você, quem me acompanha pergunta, você já, o pessoal já perguntou tanto, por que que você continua? Eu falei, gente, primeiro, todo mundo sabe que eu não ganho nada, agora que nós estamos dando conta do apoio, e por que eu continuo? Cara, eu sou um apaixonado por videogame, eu sou um apaixonado por videogame, eu adoro, eu falo com, eu falo com, com gosto, eu leio, eu estudo, eu adoro, 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 realmente adoro, e eu, como eu falei, eu tenho a mesma alegria de jogar um jogo, por exemplo, um Cash of Illusion, um California Games, um Hero do Atari, eu jogo com a mesma alegria que eu joguei na época que eu conheci, eu não sei explicar por que que eu sou assim, sinceramente, não sei explicar, mas eu tenho uma alegria tão grande, quando eu, e a palavra videogame eu vejo, que eu não sei se não dá pra explicar, quando a gente grava os podcasts e tal, vocês, acho que dá, vocês conseguem perceber, né, até nos podcasts também, se você perceber a alegria que eu tenho de fazer o que eu faço, e tomara que venha mais 8 anos, ou mais do que 8 anos, né, porque eu não pretendo realmente desistir, eu adoro isso aqui, claro que às vezes dá um desânimo, a gente pensa em desistir, mas sempre vem uma mensagem de alguém, de um leitor, de um amigo, tá, é, encorajando, entendeu, e fora que nós aqui, nós temos leitores sensacionais, nós temos comentários ótimos, comentários de nível, precisa de uma galera boa que nos acompanha, então esse vídeo é só pra dizer muito, muito obrigado mesmo a vocês, por esses 8 anos, apesar dos pesares, foram maravilhosos, e a galera que participou aqui do site comigo, que alguns infelizmente hoje, é, saíram daqui não tão bem, mesmo a vocês que, que aprontaram, que saíram assim, muito obrigado, apesar do que foi, do que foi feito, a gente se divertiu muito aqui, muito, e eu tenho saudade dessa época, até dessa galera que aprontou, porque foi muito divertido, muito, muito divertido, então eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que acompanharam, a todos que nos ouvem, e é isso aí galera, mais um vídeo, até amanhã, aquele abraço, fui!